7 horas e 18 minutos pelo horário de Brasília. Um bom dia para você que está acompanhando o canal do Boi. Bom dia, Antônio Gustavo. Bom dia, Lenny Valdez. Bom dia para você, pecuarista, para você, produtor rural que acompanha o canal do Boi. Amanhã, hoje, de segunda-feira, dia 31 de julho de 2017. E entre os destaques da edição de hoje, você vai ver. Você vai conferir que o cenário do mercado do boi gordo na quarta semana de julho manteve os preços mais firmes. No último dia do mês, o Bom Dia, Produtor, faz um balanço da pecuária brasileira. E os custos da produção da pecuária leiteira caem pelo sexto mês consecutivo. Exportação de frango no primeiro semestre do ano cai em boa parte do país. Fique conosco, já está no ar o seu Bom Dia, Produtor. Fique conosco, já está no ar o seu Bom Dia, Produtor. E o Bom Dia, Produtor, apresenta, nesta semana, uma série de reportagens sobre o programa Montana. Você vai ver como foi criado esse grande complexo e por que transformam este composto Montana, aí realmente, num composto taurino de muita curácia. E o repórter Daniel de Paula, juntamente com o cinegrafista Gerson Oliveira, estiveram presentes no Chaco, Paraguai. Foram lá conhecer as origens do composto Montana. Eles trazem para a gente agora uma reportagem especial que você acompanha a partir de hoje. Veja. Filadélfia, departamento de Boquerón, no Paraguai. Cenário da décima reunião anual do programa Montana. Um grupo de 30 pessoas discutiu os caminhos do composto tropical, que é grande produtor de carne a campo no Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, desde que foi descoberto em 1994 por este americano. Uma das estrelas do encontro promovido este ano pela agropecuária Faro Norte, Diego Neufeld. Sempre foi uma visão de como poderia colocar dentro desse meio ambiente um animal que pôde adaptar e juntar o melhor de várias combinações de raças. E agora, a ver como está recombinado todas essas raças, mais de 40 raças dentro dela. Então, é uma coisa muito satisfeita para mim, para ver os resultados que está dando certo. Questões como morfologia, teste de progênio, escolha de touros jovens, índice de avaliações e a situação do rebanho de todos os integrantes do programa foram debatidas no primeiro dia do encontro, dedicado à exposição de resultados e algumas cobranças para se manter os caminhos do melhoramento genético proposto para esse taurino altamente produtivo. Tudo apresentado por selecionadores, brasileiros em sua maioria, e os técnicos e geneticistas que conduzem o programa desde que ele nasceu, dentro da USP de Pirassununga. No programa Montana não tem tapete, que a gente não joga nenhum problema, nenhum assunto para debaixo do tapete. A gente enfrenta, a gente junta todos esses criadores, todas essas cabeças, junto com os geneticistas. Nós trazemos gente de fora, desse ano trouxemos o Lilitman para conversar com a gente. Então, são muitas cabeças pensando, mas são gente séria, profissional, trabalhando para trazer cada vez mais benefícios. Para um bem comum. Para um bem comum. Montana, eu graças a Deus estou dentro desse projeto desde antes dele nascer, quando ele estava sendo concebido. Até a reunião onde o nome foi dado, eu estava nela. Montana é a próxima etapa do sistema de produção de bovinhos. É a etapa onde os conhecimentos científicos estão sendo utilizados para melhorar a produtividade. Tudo tem que vir em prol do programa. Se é para a melhoria do programa, se é uma avaliação, se é um número a mais que nós estamos precisando, com certeza isso daí vai se chegar a um denominador com os geneticistas, que são os mesmos desde o início do programa. Eu vejo que o Montana vai acelerar num ritmo sempre mais alto do que os outros, do que o normal. Porque a gente está aberto para a genética do mundo todo. Trazemos da Austrália, dos Estados Unidos, da África, e isso dá um ganho muito rápido. Nesta reunião anual, vemos o que pode ser incrementado para evoluir. O Montana, a raça Montana, é um projeto, é um projeto econômico de rentabilidade na pecuária. O Montana permite isso, está se utilizando dessas ferramentas, vem coisas novas, novas tecnologias. Como é um programa de melhoramento de genética, a gente está sempre se forçando a cada ano melhorar mais. Então a gente está sempre procurando cada vez melhorar os seus índices. Pegando as melhores vacas, os melhores touros do programa, a gente vai beneficiar com certeza o nosso gado e o nosso cliente em consequência disso. Cliente que um dia todos eles foram, até se tornarem parceiros e associados, que trocam exentos quando se encontram, para cumprir os objetivos do programa. Um dos pontos altos desse encontro é a viagem que esse grupo de criadores realiza até a fazenda Faro Norte, pertinho da divisa com a Bolívia, onde Egon vai mostrar a todos os seus colegas criadores de Montana os benefícios que a raça já colocou aqui no Paraguai e que pode espalhar para o resto do mundo. O estado do Alto Paraguai, onde fica a propriedade, pertinho da divisa com a Bolívia, é de terreno bastante arenoso, com uma diversidade de climas que exige a adaptação do gado criado a pasto. Depois da apresentação do anfitrião, percorrendo quase 70 quilômetros em 3 horas de aventuras dentro da fazenda, provamos que as qualidades do Montana, como rusticidade, conversão, desenvolvimento e precocidade, sexual e de acabamento, tanto de machos quanto de fêmeas, garante bons resultados em qualquer situação. O que a gente está vendo aqui, por exemplo, num lote de gado desse, nós estamos no Chaco Paraguai, Norte, Chaco Alto, lama para todo lado, choveu muito, os animais estão em perfeito estado, esses animais têm pouco mais de 13 meses, estão sendo preparados para serem selecionados como tolos até mais ou menos metade deste ano, animais de uma carcaça espetacular, animais completamente adaptados, nós estamos aqui com 30 e poucos graus agora, e os animais não estão com problema de calor. Essas características de complementar as raças, o bom das raças, e com isso pressionar para baixo as debilidades das raças, e também o vigor e simplicidade do cruzamento foi uma ferramenta muito importante, fazendo o volume que nós estamos fazendo aqui na fazenda. Nosso forte não é a venda de toros, é a venda de boi, mas assim também vendemos toros e utilizamos esses toros na própria fazenda para fazer bois, porque acreditamos na genética. Acredita nos números que validam essa genética, e que são o patrimônio comum que essa troca de experiências pode incrementar em cada criatório. A montanha é baseada em dados, e a acurácia tem muito a ver com o universo, então aumentar o universo nesse ambiente, para nós é muito interessante. O Paraguai é um pouquinho diferente do Brasil e muito diferente do Uruguai, mas a adaptabilidade do montanha em função dos diferentes biotipos, diferentes composições raciais, isso possibilita isso. No conjunto das experiências de todo o grupo, faz com que a direção possa ser a correta. Sempre quando nós vamos buscar um gado funcional, um gado que o mercado quer, um gado que está adaptando nossas regiões, que pode ser multifacético, e que economicamente são rentáveis. Então essa reunião é uma reunião importante, e a gente deu no fundo do chaco do Paraguai, deu oportunidade de ver o que aqui está fazendo. Estamos no último rincão do Paraguai, mas a gente fala assim, onde estamos nós é o centro, e o montanha está no centro. O montanha tem uma grande coisa para aportar, e acho que são poucas raças que podem funcionar na condição tropical, com muita fertilidade e precocidade, sobre os rodeios extensivos no Brasil, no Paraguai, na Argentina do Norte. Muito bom você mostrar o seu trabalho, e disso, cada reunião que você vai num lugar, você pega não só coisa de gado, coisas da propriedade, coisas de máquina, você viu hoje coisas que o Egon faz, aproveitamento disso, daquilo, sempre tem uma nova experiência, é uma troca de experiências, na verdade, né? Tudo por um bem comum, que é o montanha. Tudo por um bem comum. E agora o assunto, o mercado do boi gordo, na última sexta-feira, no fechamento da semana, no fechamento do dia, poucas movimentações foram observadas. Acompanhe detalhes, juntamente com analistas de mercado da Scott Consultoria. Olá, meu nome é Ibervili Neto, sou médico veterinário e consultor da Scott Consultoria. Hoje eu vou falar um pouco a respeito do mercado do boi gordo, nesta sexta-feira, 28 de julho de 2017. Bom, o cenário tem sido de preços mais firmes, um cenário mais firme devido à diminuição da oferta de boiadas, isso já ocorre há alguns dias, e com a margem de comercialização das indústrias em um patamar historicamente alto, o cenário no mercado do boi gordo, ele está mais firme, com possibilidade de valorizações, inclusive valorizações em algumas regiões. E para os próximos dias a tendência também é essa. Só destacamos que as escalas das indústrias, elas não estão apertadas a ponto de gerar uma pressão de alta mais forte, ou de maneira mais intensa no curto prazo. Então, essas escalas, elas têm ainda que perder um pouco de volume, enxugar um pouco, antes de gerar um cenário mais firme, de maneira mais forte para o boi gordo. Mas a questão de pressão de baixa praticamente se dissipou, e nós provavelmente estamos num momento já de inversão para um mercado um pouco mais firme, com a entrada da entre safra e margens confortáveis para a indústria. Bom, por hoje é só. Meu nome é Berville Neto, sou médico veterinário e consultor da Escó de Consultoria. Muito bem, reforçando essas informações fornecidas pela Escó de Consultoria, com preços mais firmes na quarta semana do mês de junho, em relação às semanas anteriores, por aqui a gente traz valores. E também é bom lembrar que das 32 praças pesquisadas pela Escó de Consultoria, três apresentaram alta na última sexta-feira. Vamos começar com a região sudeste. A região sudeste, na tela do seu televisor, onde foram apresentadas duas altas. de R$ 0,50 em Belo Horizonte, o valor era R$ 122,50, agora R$ 123,00, e também alta de R$ 2,00 para o Estado do Espírito Santo. R$ 124,00 estava R$ 122,00, foi para R$ 124,00. Com isso, o preço aí se equivale ao preço de Barretos e Arassatuba, R$ 124,00 o preço do Boi Gordo à Vista, com fechamento na sexta-feira. O Belo Horizonte, reforçamos R$ 123,00, Triângulo Mineiro R$ 120,00, Sul de Minas Gerais R$ 118,00, Norte Mineiro R$ 122,00, enquanto que o Rio de Janeiro R$ 119,00. Arroba a Vista. Vamos agora para a região sul do país. Vamos conferir como foi o fechamento da cotação do Boi Gordo na última sexta-feira. A região nordeste do Paraná fechou a R$ 123,00, região oeste de Santa Catarina R$ 144,50, já na região oeste do Rio Grande do Sul permaneceu em R$ 4,50, em Pelotas apresentou queda de R$ 0,05, fechou a R$ 4,45 o quilo vivo do Boi Gordo. Temos mais regiões. Vamos para a região centro-oeste, onde não foram observadas alterações de quinta para sexta-feira. Valores Goiânia, temos aqui R$ 114,50, o mesmo valor de Dourados, Mato Grosso do Sul, já na parte sul de Goiás, R$ 113,50, o mesmo valor de Campo Grande, aqui a capital sul-mato-grossense, e também o mesmo valor de Três Lagoas. Preço do Boi Gordo à Vista, então também em Três Lagoas, R$ 113,50. Vamos agora para Mato Grosso, para a região centro-oeste 2. Você pode acompanhar aqui que das praças, Puiabá e a região sudeste do estado, estão com o mesmo preço da cotação, R$ 113,50. Já na região nordeste e na região sudeste, fecharam na base de R$ 112,00. Na região norte do estado, R$ 112,00. E na região sudeste do Mato Grosso, R$ 112,50. Cotações também que não apresentaram movimentação entre quinta e sexta-feira. Vamos para a região nordeste, lá no topo do nosso mapa brasileiro, sem alterações também, de quinta para sexta-feira. Antônio, Alagoas, R$ 148,00. Oeste baiano, R$ 137,00. Sul da Bahia, R$ 131,00. E um menor valor ainda verificado para o oeste do Maranhão, R$ 116,50. E na região norte, apresentou alta sim, viu? Na região norte do Tocantins, apresentaram alta as cotações da Ruba do Boi Gordo, de R$ 2,00. Mas vamos acompanhar as demais praças. No Acre, fechou a R$ 108,00. Redenção, R$ 117,00. Marabá, R$ 114,50. Paragominas, R$ 116,50. Região sudeste de Rondônia, R$ 111,50. Já no sul do Tocantins, R$ 116,50. E na região norte, onde apresentou alta de R$ 2,00, fechou a R$ 115,50. Você acompanhou as cotações do Boi Gordo, nas principais praças de produção do país. Acompanhe agora as cotações do Boi Magro. Acompanhe agora as cotações do Boi Magro. E a Embrapa Gado de Corte possui uma parceria com o canal do Boi. A gente mostra pra você aqui, através do quadro Tecnologia e Produção, tudo que a Embrapa vem fazendo aqui na região centro-oeste do país. Acompanhe agora um dia de campo, onde a repórter Caile Rodrigues acompanhou produtores, pesquisadores e também parceiros do Embrapa sobre o melhoramento genético do gado Nelore. Veja na reportagem. É aqui na Fazenda Modelo a unidade de demonstração de seleção que abriga o rebanho Nelore PO da Embrapa Gado de Corte. Desde a década de 80, Embrapa Gado de Corte tem o seu próprio plantel. Daqui saem touros que servem a vacada comercial da unidade. A propriedade foi cenário para as explicações dos pesquisadores que repassaram informações das fases do programa de melhoramento, como acasalamento, nascimento, maternal, desmama e sobreano, manejo reprodutivo, sanitário e de coleta de dados, práticas de seleção de machos e fêmeas, como ainda tendências genéticas. E toda a seleção que a gente faz é baseada em animais que tenham um bom índice em termos de avaliação genética e, a par disso, que sejam também portadores de características que tenham o seu apelo na seleção, que não estão incluídas ainda no índice, como a prumo, características de umbigo e assim por diante, como ainda não estão incluídas no nosso índice. Para o melhorista e pesquisador Antônio Rosa, o trabalho aliado às pesquisas difundem o conhecimento para uma pecuária moderna e eficiente. O importante para nós é que nós estamos cumprindo a nossa missão, que é capacitar e formar multiplicadores. O conhecimento não pode ficar estanque, parado, ele tem que fluir junto à cadeia produtiva. Porque a avaliação genética, ela envolve certos conceitos, né, e também uma certa dificuldade, às vezes, de interpretação de dados. Então, aqui eles aprendem como é que é feito, né, eles passam a ter consciência da importância daquela informação, né, e levam essa interpretação aos usuários, né, que podem ser os criadores, associações de criadores e assim por diante. Esta zootecnista é responsável por colher dados zootécnicos de fazendas para o uso entre arrebanhos que são enviados para o programa GenePlus. As informações servem para serem utilizadas como critérios de seleção com o gado Nelore da Bolívia. A pecuária tem melhorado muito e a preocupação com os valores genéticos tem crescido muito nos últimos anos na Bolívia também, né, a gente acompanha muito as tendências que tem no Brasil. E é uma questão de atitude, planejamento, treinamento do pessoal, trabalho em equipe, basicamente, né, eu gostei muito. E os temas principais de melhoramento foram bem assim no que a gente precisa. Vai levar as informações para a Bolívia? Eu vou compartilhar com a equipe lá. Caile Rodrigues para o SBA. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E o assunto é o clima e aqui na região centro-oeste o inverno está bastante quente e seco. Semana passada também os dias tiveram aí realmente bastante secos, bastante quentes e a previsão é que isso continue nos próximos dias. E já afeta também bastante a condição hídrica das pastagens, sentindo já bastante algumas localidades. Vamos perguntar a Juliana Rezende da Somar Meteorologia se esse tempo quente e seco deve persistir. Bom dia Juliana, é com você. Olá, bom dia, bom dia a todos. Olha, durante as próximas semanas com esse predomínio de tempo mais seco na maior... Olá, bom dia, bom dia a todos. Olha, durante as próximas semanas com esse predomínio de tempo mais seco na maior parte da região centro-oeste, a umidade do solo deve seguir declinando e os pastos seguem afetados por conta dessa baixa disponibilidade hídrica. A umidade do solo já vem declinando de forma mais intensa entre Mato Grosso, Goiás e também no norte do Mato Grosso do Sul. Durante os próximos cinco dias o predomínio ainda será de tempo mais seco na maior parte da região. Apenas no extremo sul do Mato Grosso do Sul é que algumas pancadas de chuva podem ocorrer ainda de forma bastante isolada e irregular. Durante o segundo período esse predomínio ainda deve ser de tempo mais seco na maior parte. Apenas em partes do Mato Grosso do Sul, no centro e também no extremo sul é que podem ocorrer ainda algumas pancadas de forma isolada e de baixos acumulados, ainda sem potencial para garantir a elevação da disponibilidade hídrica. Então durante as próximas semanas o tempo seco ainda deve predominar na região centro-oeste e os pastos seguem afetados por conta dessa baixa umidade do solo. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. E hoje é o último dia do mês de julho, já estamos nos encaminhando aí para o oitavo mês, começando amanhã o mês de agosto. E o mês de julho foi marcado aí com vários momentos para a pecuária de corte brasileira, como por exemplo, estiverem em pauta vários assuntos, como o mercado do boicoto com poucas negociações, o consumo da carne bovina em baixa, queda também de volume dos abates no estado de Mato Grosso do Sul. Mas também tivemos boas notícias, como por exemplo, lá no estado de Goiás, com a redução do ICMS para gado em pé em operações interestaduais e também mercado futuro do boicoto reage com preços para outubro, que é referência para o confinamento. E que é isso a gente que vai discutir agora, será que a gente tem mais a comemorar ou também para ficar em alerta para esse mês de julho? Esse é o tema da nossa entrevista do início de semana. E para fazer um balanço, então, desse último dia do mês de julho, eu recebo aqui o analista de agronegócio do canal do Boi, João Pedro Couto e Dias. Senhor João Pedro, bom dia, começando bem a semana. Temos mais a comemorar ou não para este mês de julho, na sua opinião? Porque isso tem que se organizar, tem que se juntar. Aquele velho ditado que tem no Centro-Oeste, que cateto fora do rebanho é comida de onça, é verdade. Nós aceitamos, ao longo do tempo, uma concentração absurda do abate em termos de uma empresa que, por sua vez, usou todos os mecanismos legais e ilegais para crescer, que é a JTBS. Hoje já estamos pagando por isso. Essa queda do preço não é fruto de mercado, não é questão de... A exportação vai muito bem, obrigado, nós estamos exportando 5.100 troladas por dia. O mercado interno, a situação está razoável, não é um ideal, mas está razoável. O que acontece? Hoje, os frigoríficos conseguem ter uma renda bruta de 35% a 39% em relação ao preço que eles pagam pela rouba de boi ou de vaca. Então, esse setor aumentou. Por quê? Porque, de uma hora para a outra, o produtor ficou em um brete, ficou embretado. Ou seja, aquele frigorífico que tinha quase a metade da capacidade de abate no Centro-Oeste do Brasil, que é o maior polo criador de gado bovino, de uma hora para a outra, ele só quer comprar a prazo, com 30 dias. O produtor fica receoso. É um frigorífico que deve, o grupo deve, 58 bilhões de reais, apesar de ter 10 bilhões de reais em condições de fazer caixa a curto prazo, mas 47 bilhões, 48 bilhões é muito dinheiro. E, de uma hora para a outra, ele está brigando com o governo federal, ou seja, com o presidente, para a delação, etc, etc. Aquela lavagem de roupa suja que está ocorrendo. Então, isso fez com que os demais frigoríficos, de uma hora para a outra, tivessem uma oferta muito grande de gado. Aquele gado que seria abatido por outra BS, seria abatido por outros frigoríficos. Aí, o capitalismo selvagem falou mais alto. Ou seja, quer, quer. Então, tá bom. Baca, 108, 107. Derrubou o preço dos animais. Agora, quando você olha daqui para frente, você olha outubro, ontem, acho que sexta-feira, bateu 135 BMF. Ou seja, o mercado, outubro, até dois meses atrás, estava invertido. Ou seja, outubro estava menor do que o valor presente da rouba. Outubro está começando, mostrando reação. Porque, aparentemente, nessa situação que nós estamos vivendo hoje no centro-oeste, calor e seca, alguns locais delgeada, ou seja, um clima totalmente adverso para as pastagens, você não vai ter animal pronto em grandes quantidades a partir de setembro, outubro. Então, o confinamento diminuiu. Diminuiu por quê? O preço do boi magro está barato? O milho está barato? Porque há uma insegurança para quem vender. O pessoal está com cautela, né? Cautela. Então, está todo mundo um pé atrás. Agora, esse é o momento para que o pecuarista pare e pense. Ou seja, não adianta ele se preocupar só até a porteira. Ótimo, se preocupa até a porteira. Mas tem que dar um passo à frente, tem que olhar. Hoje, está pipocando no Brasil, análise, a CRIMAT está fazendo isso, aqui no Mato Grosso do Sul está acontecendo, Paraná é muito comum isso. Os produtores se organizarem em cooperativas. Não precisa fazer grandes investimentos, basta que haja organização, basta que haja gerenciamento. Eles compram o gado dos seus associados, abatem num frigorífico e terceirizam essa operação, pago para o frigorífico e eles comercializam a carne, comercializam os miúdos e comercializam o couro. Ou seja, saiu matéria da imprensa semana passada, mostrando que no Paraná, se me falha a memória, é Cascavel, a cooperativa deles está conseguindo 15 a 20 reais a mais por arroba do que eles fossem vender direto para o frigorífico. Então, esse é o momento de parar e pensar. O senhor tem capacidade de produzir um animal com 24, com 26 meses, com bom acabamento, um boi com 19 a rouba, uma vaca com uma novilha com 14. Pô, vocês sabem fazer isso? Vamos montar uma estrutura profissional, gerencial para fazer esse trabalho. Dá um pouquinho de trabalho? Dá. Vai sair um pouquinho da zona de conforto? Você vai. Mas é muito melhor do que você vender a prazo para um grupo que vai ficar 30 a noite sem dormir e preocupar se vai receber ou não lá na frente. Então, esse é o momento de análise, de aproveitar essa experiência, fazer desse limão, em vez de fazer algo ácido, fazer uma limonada, para que você possa, daqui para frente, ter uma condição melhor na sua atividade. Também falando em preços, no dia 18 de julho, foi marcado o menor valor desde agosto de 2014 para a rouba do boigodo, chegando a bater R$ 122,80. O senhor acredita que a partir de agora, a partir de agosto, tem-se aí um melhor cenário para os preços? Olha, eu acho que sim. Você vai ter, primeiro, se você olhar o mercado futuro, começa a sinalizar isso. Não tem modo de cristal para falar. Mas quando se vê as características do mercado, o americano trancou, apesar de ser pequeno, 3 mil toneladas por mês e tal, mas é um referencial do mercado de transição de carne na hora que suspendeu a importação de carne em natura brasileira, por burrice, burrice frigorífico, burrice do próprio ministério, podia ter previsto isso. E, mesmo assim, as exportações continuaram crescendo. Ou seja, o mundo precisa de carne brasileira, a nossa carne é boa, é uma carne produzida em cima de capim, ela tem sabor, ela tem textura, ela tem tudo para atender o mercado internacional. Então, as exportações estão indo bem. O mercado interno, a economia brasileira dá sinais de início de reação, caiu as taxas... Isso se nada acontecer novamente, né? É, mas eu acho que o país já estava tão ruim que nós chegamos no fundo do posto já. Agora, daqui para frente, a tendência é melhorar. Se você, se a taxa de juros caiu, vem para baixo, já está em um dígito, o Selic. Lógico, isso não vai impactar na taxa de juros, se é uma bancária. Se a bancária trabalha com um spread absurdo no Brasil. Mas, mesmo assim, já é um sinal, já começa a criar um clima de confiança para investimentos. O Brasil tem uma capacidade ociosa muito grande na indústria, em outros setores. As reformas estão começando a andar com toda a dificuldade que tem. Esse Congresso vai passar para a história como um Congresso que nunca houve tanta corrupção mostrada a céu aberto. E a público, né? Em compensação, vai ser um Congresso que vai fazer as reformas que o Brasil reclama há tanto tempo. Reforma da trabalhista, a previdenciária. Essa reforma política não vai ser aquilo que a gente espera, porque vai ser feita para atender os interesses deles. Mas, pelo menos, está se começando a se discutir essas questões mais sérias do Brasil. Então, eu acho que o país tem condições de dar uma arrancada, melhorar. Já saiu da recessão, pelo menos no primeiro trimestre desse ano, quando se viu 1% de crescimento do PIB, graças ao setor rural, graças ao senhor e à senhora. Então, esse é o quadro. Melhorou a economia? Melhora a renda? Melhora o emprego? O consumo de carne bovina vai atrás. É um elo, é uma cadeia toda unida, né? Quando começa a andar, todos os demais... E o inverso é verdadeiro. Quando está indo para trás, tudo vai dando para trás também. Então, só uma palavra, então, para o início do mês de agosto, para o produtor que está nos acompanhando. Continue trabalhando e se organizando. Não pense que sozinho você vai resolver. Você resolve quando você trabalhar junto. É a prova de que a união faz a força. E por aqui é a hora de intervalo comercial. Daqui a pouquinho tem muito mais informação. Bloco com leilões que estão agitando as pistas do país. Não saia daí, a gente está voltando já já. Faltando 10 minutos para as 8 horas da manhã. Bom dia, produtor. Na sua manhã de segunda-feira, início de semana. É um prazer ter você junto com a gente. E agora nós temos um bloco especial para falar dos melhores eventos, dos melhores leilões com transmissão aqui pela rede SBA. No próximo dia 5 de agosto, a partir das 11 horas da manhã, vai cair em um sábado, você não pode perder o mega leilão da genética aditiva. Você vai ter muita oferta importante. Entre elas, 450 touros avaliados a NCP Top. Mais detalhes você confere agora na reportagem de Daniel de Paula. Tradição. Volume com qualidade. Uma combinação que gera confiança. A marca desses 450 reprodutores Nelore que estão no 14º Leilão Genética Aditiva e Convidados, que o Canal do Boi mostra no dia 5 de agosto, a partir das 11 horas, em Campo Grande. Entre tantos atrativos, reforçamos o histórico de liderança dessa marca nos principais sumários do país. Números positivos no PMGZ, GenePlus e na ANCP. Uma indicação da garantia desses jovens reprodutores que entram no leilão com média de MGT econômico Top 1% no programa Nelore Brasil. Mas não apenas um número que chama a atenção, e sim um equilíbrio que convence, partindo de uma bandeira que Dr. Hélio Coelho levantou 18 anos atrás para ser manchete nessa seleção. A precocidade sexual, que potencializa todas as outras DEPs economicamente importantes. Isso é uma consequência de ter seguido à risca os preceitos do melhoramento genético. Desde o início, o Dr. Hélio quis imprimir a parte econômica no rebanho. E quando entrou nos programas de avaliação genética, ele foi um dos primeiros, seguiu à risca as recomendações científicas, e aí construiu esse rebanho fantástico, que eu tenho o prazer de conduzir agora. A seleção aqui foi tão forte para a precocidade sexual que algumas características que possuem correlação genética, como a stayability, ela caminhou junto. Outro dado muito importante, a média da safra 2015, ela está 751% acima da média da NCP, em termos de DEP de acabamento. Como o melhoramento se faz com conjunto de características, não existe melhoramento para uma característica, mas para o conjunto, então a gente trabalhou muito nessas safras anteriores para chegar a essa posição. Então, essa noção de conjunto é que traz o rigor nesse número. A gente chega a esse número com facilidade por trabalhar todas as características, trazendo uma construção da base que vem todo ano, a gente vem lapidando, vem pressionando o rebanho para todas essas características. Para dar uma dimensão mais exata da influência dessa genética na produção de carne a campo no Brasil, a gente pode recorrer aos números do mega leilão. Apenas nesse evento, a genética aditiva já vendeu mais de 4.200 reprodutores desse nível aqui, que, numa média estatística bem próxima da realidade, já derrubaram 130 mil bezerros pelo Brasil. Tudo isso na monta natural a campo. Imagine o que essa genética já fez, espalhando o sêmen pela pecuária de corte do Brasil. Se nós fizermos uma eficiência baixa desse sêmen de 60%, nós temos uma área de influência na pecuária, jogando aí nos últimos três anos 350, 380 mil animais com alguma carga dessa genética. Vamos além. Só nos últimos três anos, 573 mil doses de sêmen dos touros genética aditiva foram vendidas, das quais 42% ou 266 mil doses só em 2016, sendo Remanso USP o recordista, superando 114 mil doses. Fora Armador, ou um de seus filhos pródigos, Remanso Diff, que está para fechar três anos e saiu do núcleo superprecoce da empresa, onde na última estação, 82% das novilhas emprenharam com média de 14 meses por inseminação. Então, voltamos à manchete da precocidade, uma característica de alta herdabilidade que formou ao longo dos anos gerações cada vez mais economicamente viáveis. E isso, você vem de um trabalho de geração em geração, você fixando genes, identificando touros, utilizando, multiplicando esse material genético dentro do rebanho e fixando essas características. E paralelamente a isso, o trabalho executado nas fêmeas, nós colhemos os frutos nos machos. É assim com um dos destaques do leilão, Remanso Espião, que deu sêmen aos nove meses e congelou aos 14. Animal revelado na linhagem IZ com ascendentes que também congelaram sêmen muito cedo. Algo que prova a confiança do mercado nessa genética de resultados. Uma prova de que o melhoramento genético deu certo é a quantidade de sêmen que a gente vende, a quantidade de bezerros, filhos da genética aditiva e esses compradores de sêmen, compradores de touro, retornando no ano seguinte para comprar mais. Então, para mim, isso é uma prova que o melhoramento genético deu certo. Está aí o convite para o 14º Mega Leilão Genética Aditiva e Convidados deste dia 5 de agosto, a partir de 11 da manhã, direto da Acre Sul, em Campo Grande, com transmissão do Canal do Boi. E olha, muita atenção, viu? Você acompanha aqui, você viu grandes eventos que vão agitar os próximos dias e já se organiza. Que a partir de hoje, pelas lentes do Canal do Boi, até o dia 2 de agosto, acontece o primeiro leilão e vitrine genética Top Beabisa. Quem já vai te deixar aí com gostinho, com água na boca, é Gustavo D'Ângelo, que foi até lá conferir. Marca Beabisa apresenta uma trajetória significativa no setor do agronegócio. Somente na pecuária bovina são mais de duas décadas de atuação. A titular Beatriz Biagi Becker desde cedo se envolveu com a agropecuária, estabelecendo uma história de amor e dedicação pelos animais. As raças que eu me dedico de bovinos, Nelore provado e Cinde, mais recentemente Cinde. Mas eu tenho outras espécies que eu crio com muito carinho, que são os equinos e a caprino-ovino-cultura, também que me dedico. O rebanho Nelore da Beabisa está localizado em fazendas nos estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul. É baseado na funcionalidade, padrão racial e seleção exclusiva a pasto, com foco em fomentar ao máximo o ganho genético das características de maior interesse econômico da pecuária. O foco da seleção é um aumento de produtividade a pasto. Temos alguns conceitos dentro dos nossos programas que a gente participa, NCP, PMGZ, que é habilidade maternal, precocidade, aumento de carcaça e são essas características que a gente mais visa melhorar. Também nunca nos esquecemos do fenótipo. As nossas avaliações no curral são muito importantes. Descartamos sistematicamente ou renovamos, na realidade, renovamos as nossas matrizes sistematicamente para que haja um aumento de peso e também uma melhoria do rebanho. Basicamente, a seleção se traduz em uma seleção de alta fertilidade quando são da estação de monta. Se traduz também em bons desempenhos porque a gente faz também uma seleção criteriosa para os pesos de desmame ano e sobre ano. Para a fertilidade, a gente tem na identificação dos marços a medida de perímetro escrotal ao ano e sobre ano, focando muito a medida de perímetro escrotal ao ano. Nós temos a medida também de ultrassonografia, como nós já falamos, buscando animais de melhor rendimento e acabamento. E como toda a base de informações vindo dos programas nos possibilitar cada estação de monta, fazer um pré-casalamento, usar dessas informações para que os animais que a Bia Bisa produz e fornece ao mercado possam agregar várias características no seu biotipo. Outra característica que chama bastante a atenção aqui é a docilidade dos animais, resultado do bom manejo praticado nas fazendas. Como vocês estão vendo, aqui, eles são realmente muito mansos, a gente tem um manejo diferenciado, os meninos são treinados, haja vista que eu já ganhei dois prêmios de bem-estar animal, porque a gente preza não só essa questão do temperamento e outras questões de manejo aqui dentro da fazenda. Tem que amar o que faz, gostar é pouco. e desde pequeno ou até não pegar ele para fazer o curativo no imbigo, é todo cuidado, tem que ter todo cuidado como você pega, porque a partir desse momento que ele vai gravar tudo do resto da vida dele, entendeu? Então, com esse cuidado que a gente tem desde pequeno, manejar no curral, como manejar no pasto, então tem esse resultado só se você praticar mesmo o bem-estar animal. E para concretizar uma nova fase na história, a marca vai realizar o seu primeiro leilão e vitrine genética top B-Abisa, que o canal do Boi mostra de 31 de julho a 2 de agosto. Serão 50 touros e 150 matrizes. Nós temos esses tourinhos que são muito bem avaliados, nós pegamos 25% aí da nossa da nossa cabeceira e estamos ofertando literalmente as nossas matrizes que são matrizes que produzem esses tourinhos, então a qualidade do leilão está bem elevada. Essa, Gustavo, é uma amostra das fêmeas que estarão sendo ofertadas agora para o leilão da B-Abisa e eu quero ressaltar que esses animais estão nessa situação corporal extremamente a pasto e para todo mundo está olhando o que a B-Abisa vai estar dispondo no mercado agora para o próximo leilão. O criador comercial que compra animais da B-Abisa tem a segurança que esses reprodutores são reuniões de matrizes férteis que se reproduzem de maneira muito eficiente dentro do rebanho e isso vem traduzindo hoje em termos de índices atuais pela Steability o rebanho B-Abisa tem crescido em termos de DEP também para essa característica e isso traz um resultado no índice econômico muito forte convidamos a todos a sintonizar no canal do Boi vamos oferecer o que há de melhor na nossa genética e no próximo domingo dia 6 de agosto o AgroCanal transmite a partir da 1 da tarde o décimo leilão Nelore Bonfim na oferta 50 touros Nelore Pior e ainda 10 cavalos crioulos mais detalhes você confere com Edilson Varenga estamos na fazenda sete irmãos Nelore Bonfim que tem três grandes compromissos para esse ano de 2017 vamos saber um pouco mais da história dessa marca também e vamos saber o sistema de produção da fazenda eu estou aqui com o titular da marca Júnior Bonfim que vai trazer um pouco de informações sobre a história da marca Nelore Bonfim Júnior como é que começou essa paixão como é que começou essa história da fazenda sete irmãos Nelore Bonfim aqui em Novo Horizonte do Norte nós trabalhamos com gado há muitos anos desde 88 a fazenda aqui e nos últimos anos agora dedicando bastante no melhoramento genético produção de touro desde 2011 a gente pegou uma base bastante fundamentada no Nelore Espinho Preto aí adquirimos a marca do Seu Zé Veloso e com isso estamos no mercado há seis anos bastante fundamentado e esse ano nada melhor do que três eventos aí para oferecer ao mercado animais melhoradores touros e matrizes de Nelore P.O. Bom e também além da seleção de Nelore P.O. a região vem aí abrangendo um espaço para integração lavoura e pecuária a Sete Irmãos também está trazendo essa modernidade para o Novo Horizonte né isso trazendo aqui para o Novo Horizonte para o nosso projeto entregação lavoura e pecuária estamos aí já no quarto ano de soja também com a secagem e armazenagem e plantando milho safrinha enfim usando das tecnologias e das opções de negócio do agronegócio para a produção mais intensa possível vamos falar do primeiro evento do ano de 2017 será em Juína e é uma novidade porque é a estreia do Nelore Bonfim em Juína durante a Expo Juína né Júnior isso durante a Expo Ju lá em Juína dia 6 de agosto o nosso leilão serão ofertados touros Nelore P.O. cavalo crioulo puro sangue cavalo domado e também um gado de corte então esse ano um leilão será transmitido pelo AgroCanal será dia 6 de agosto 6 de agosto então encontro marcado você de Juína não pode perder você da região Castanheira Juína Juara é uma região bastante próspera de uma pecuária muito firme dia 6 de agosto Nelore Bonfim estará ofertando lá em Juína na Expo Ju juntamente com a MB Leilões e a transmissão é do AgroCanal e a Nelore Bonfim tem um convite muito especial para você durante a Expo Vale 2017 o Nelore Bonfim irá realizar um grande evento esse ano na Expo Vale dia 17 de agosto é o nosso 11º leilão Nelore Bonfim será ofertado 80 touros Nelore P.O. do mais alto padrão genético é um fruto é o resultado de um trabalho de um acasalamento nosso então eu fico aqui deixo aqui o convite para todos vocês aí pecuaristas da nossa região pecuaristas do Brasil a acompanhar conosco pelas lentes do AgroCanal é um dos canais aí do sistema brasileiro do agronegócio então será no dia 17 de agosto às 20 horas estão todos convidados tá certo convite feito e ó um pouco antes no domingo no dia 6 de agosto também com transmissão aqui pelo canal do Boi a partir do meio dia é a vez do 24º leilão de touros do grupo Terra Grande o leilão acontece em paraíso do Tocantins e detalhes Daniel de Paula está chegando você tem acompanhado aqui na nossa programação o compromisso com o grupo Terra Grande em 3 grandes leilões que vão ofertar mil touros neste ano de 2017 todos eles com a mais alta avaliação que vem de um histórico de preocupação do André Curado que construiu essa realidade hoje e essa referência que se tornou a Terra Grande André eu queria que você contasse um pouquinho dessa história até a gente ter hoje animais extremamente aguardados pelo mercado sim nós iniciamos nossa atividade pecuária em 1970 no antigo norte goiano hoje está Tocantins então nós começamos nossa seleção atendendo mais a demanda do grupo que era para atender as matrizes do grupo e alguns clientes vizinhos de porteira que a gente tinha que adquiriram os produtos em 2004 nós fomos para o mercado então nós fizemos uma ampliação muito grande do mercado de número de matrizes hoje nós já estamos caminhando por 50 anos quer dizer para nós é uma grande satisfação um desafio muito grande quer dizer sempre temos a benção de Deus sempre temos a equipe toda ela focada mas acima de tudo é um desafio muito grande é um comprometimento muito grande eu alerto sempre a equipe ter sempre na mente essa responsabilidade com o nosso cliente ele está confiando gastando monetariamente gastando o tempo dele vindo adquirir o nosso produto então a responsabilidade para nós esse ano é pesado por isso que vocês não andam sozinhos nunca não só você mas a sua equipe toda muito coesa e sempre com um embasamento muito técnico e científico dentro é porque nessa parte do melhoramento genético nós temos que estar atentos às várias as várias composições dele então por exemplo nós temos lá na parte de também de pastagem nós estamos com a equipe do professor Mossif Corce na parte do melhoramento de pastagem na parte de melhoramento genético nós estamos com o Gene Plus isso tudo para poder respaldar nos dar base e nós afirmarmos para o nosso cliente no caso do Gene Plus que aquele touro é um touro melhorador que ele vai promover ganhos nas propriedades onde eles serão introduzidos a sensação que você tem hoje é de missão cumprida quando você vê a garantia que seus touros podem oferecer no mercado Daniel eu acho que missão cumprida está longe porque o nosso lema é evolução do Nelore então é uma coisa sem fim a gente está sempre procurando mais sempre com aquela expectativa de que cabe mais o melhoramento que o que o mercado quer então o mercado também é dinâmico nós do grupo Terra Grande não pontuamos somente no animal no número porque nós queremos animal equilibrado nós sabemos que tem animais produtores aí nas centrais animais que embora seja top 1% top 0% tem características negativas e nós estamos fugindo disso fora todas as manchetes a precocidade lá é uma coisa uma realidade que pouca gente consegue no final tudo se resume em parte econômica e a precocidade está relacionada a vários itens então nós temos a precocidade sexual a precocidade de acabamento de carcaça a questão de capa de gordura que são todos esses índices importantes que nós perseguimos desde um dos pilares que nós temos na nossa formação do nosso animal essa precocidade ela está disponível para o nosso cliente é lógico que ele tem que exigir isso fazer aquilo se expressar no animal então é justamente isso que a gente fala para o nosso cliente o gen está aí utilize se você quiser desde 98 o Terra Grande participa do Gene Plus aqui da Embrapa qual a importância? a Embrapa Gene Plus ela carrega um nome muito forte e é muito fácil falar bem de filho então a gente fica um pouco credenciado a falar mais mais pautado de um animal pelas suas DEPs então o Gene Plus nos traz essa informação quer dizer você está vendendo um touro melhorador é um touro que ele vai promover ganho na propriedade onde ele vai ser introduzido e isso você tem fortalecido na DEP o pessoal vai lá ver os dados e com isso também você consegue desenhar conforme a atividade do seu comprador o produto o animal que ela quer comprar o touro melhorador que ela quer comprar por falar em mercado o resultado que os seus clientes tem obtido e nós fomos acompanhar isso no campo é o seu sucesso nós temos esse feedback nós vamos ao encontro do nosso cliente é uma das coisas que a gente sempre prima que até o pessoal comenta que é um diferencial nosso nós estamos presente junto aos nossos clientes você ficou satisfeito o que você achou tem algum ponto que você que nós podemos melhorar então a gente traz essa fala do nosso cliente para dentro do nosso debate chamamos o Gene Plus a clientela está falando isso porque nós dependemos dele nós somos um um prestador de serviço nós somos um fornecedor se não tiver quem compra na outra parte nosso negócio morreu então esse feedback essa atenção que nós temos com o cliente de ir lá procurar saber identificar o que ele está querendo para nós é primordial que desenha a linha do nosso melhoramento genético na propriedade fica explicado assim o que é a responsabilidade do grupo Terra Grande em oferecer qualidade agradecer ao André Curado que nos encontra aqui em Campo Grande para mostrar um pedacinho dessa história que o SBA vai contar em três leilões dentro da nossa programação Daniel de Paula para o SBA Grupo Terra Grande acontece no próximo domingo mas um dia antes no sábado tem o 14º leilão da genética aditiva que você não pode perder você acompanha imagens das ofertas 45 touros Nelore avaliados a NCP top você não pode perder próximo sábado às 10 da manhã nós vamos para um breve intervalo comercial e você tem dúvida sobre gestão estratégica rural pois então continue sintonizado que daqui a dois minutinhos nós vamos tirar as suas dúvidas é o Bom Dia Produtor começando a sua semana 8 horas e 16 minutos pelo horário de Brasília Bom Dia Produtor na sua manhã de segunda-feira início de semana e como acontece sempre aqui no Bom Dia Produtor às segundas-feiras nós temos um quadro onde você tira dúvidas com relação à gestão da sua propriedade rural é o quadro O Gestor e Você E sempre é bom lembrar que você pode participar do quadro O Gestor e Você através do WhatsApp do Bom Dia Produtor que é o 67992647810 Se você manda a sua pergunta nós estaremos respondendo aqui ao vivo quem está aqui junto com a gente hoje nesta manhã de segunda-feira é ele que é o gestor da GER Miguel Subtil que veio falar sobre safra de milho e semi-confinamento Miguel, muito bom dia para você Bom dia, tudo bem? Bom dia, produtor Vamos falar um pouquinho sobre confinamento Qualquer raça bovina pode ser confinada? Sim, qualquer raça pode ser confinada Tem as especialistas em produção de carne que são as preferidas Mas independe você pode usar o Nelore pode usar o Aberdeen pode usar o Brangos tem várias raças E aí uma questão importante que pode ser um cruzamento industrial pode ser o Nelore com o Aberdeen o Nelore com o Brangos ou uma outra raça que seja de interesse ou que o produtor tenha acesso a esse cruzamento porque esse cruzamento ele tem um ganho em relação a conversão a conversão alimentar do que ele está ingerindo na dieta então proporciona para ele uma aceleração no ganho de peso Tem alguma raça que dê mais resultado com relação à produtividade? Tem, tem hoje a raça mais utilizada para fazer o cruzamento é o Aberdeen Angus que é uma raça de origem americana e inglesa então é uma das mais antigas em termos de cruzamento então essa raça tem uma alta conversão e ela tem uma porque o confinamento nesse tipo de raça o confinamento ele usa dietas diferente de só a pasto então essas raças elas são mais especializadas em converter esse alimento em carne essa é a grande vantagem e pode-se misturar raças no mesmo piquete ou não? preferencialmente não por quê? porque o comportamento delas é distinto então você tem raças às vezes tem aspa ou chifre raças que não tem e aí a velocidade de ganho de peso por exemplo entre raças também é diferente então se você colocar a mesma raça no mesmo lote do piquete você vai ter animais que já estão vão sair antes do que os mais tardios por exemplo com a raça que não estão especializadas para carne essa é a questão da safra de milho a atual safra de milho é propícia para fazer confinamento ou semi-confinamento? sim a safra do Brasil ela tem em torno aí de 90 milhões de toneladas sendo que dessas 61% aproximadamente milho safrinha e 29% alguma coisa milho safra então a safra desse ano foi muito boa tivemos condições climáticas propícias e o preço que é o balizador desse fato principalmente o milho que é o principal componente de uma ração então ele realmente nessas condições aí está muito favorável tanto para semi-confinamento quanto para o confinamento e a venda antecipada pode melhorar os lucros dos animais confinados se você vender antecipadamente pode melhorar pode ajudar? sim no físico aí é uma questão estratégica de preço porque como a gente sabe a rouba do boi não está tão boa como há seis meses atrás então se você tem o controle e perceber que o seu animal às vezes é melhor você abater ele antecipadamente isso vai gerar vai impedir que você vamos dizer entre aspas você entre no vermelho então você libera inclusive o espaço para colocar isso no caso se abastecidamente mas com relação a venda antecipada você vender no mercado de futuro? ah sim sim é só uma prática que vem sendo utilizada ainda não não está uma prática em larga escala sim talvez porque o próprio produtor ele não conheça detalhadamente como é esse processo mas é porque o valor da rouba em outubro está melhor do que atual sim então compensa você fazer uma antecipação de venda perfeitamente é um mediador de garantia de preço o animal está ali confinado você está engordando o animal e você já vendeu ele para outubro com o preço já pré-determinado você acha que o melhor momento para se fazer isso é agora porque a rouba do boi gordo está lá embaixo metade do futuro está um pouquinho melhor já deu uma melhorada é um bom momento para se fazer a venda futura é um excelente momento porque dessa forma você vai conseguir garantir pelo menos um preço mínimo que se você tem o controle dos seus custos você tem já sabe por quanto que você vai vender o seu animal então você vai vai garantir aquilo né então o produtor é assim duas coisas no caso dessa situação você pode deixar de ganhar mais porque se a rouba subir né mas perder você não vai então é muito interessante fazer essa proteção que a gente chama no mercado é interessante isso perfeito o assunto é bem vasto se você quer participar se você tem dúvidas com relação a falar sobre confinamento e semi-confinamento só você mandar para a gente o contato é o 679-9264-7810 você pode participar nós estaremos encaminhando para os gestores da GER gestão gestão estratégica rural contamos com o Miguel Subitio Miguel muito obrigado pela participação é um prazer até mais e nós temos agora mais informações sobre o mercado produtor de leite com Helene Valdez é isso mesmo atenção você pecuarista leiteiro de todo o país para as informações e os custos de produção da pecuária leiteira caíram pelo sexto mês consecutivo de acordo com a Scott consultoria em julho a queda chegou a 3,8% em comparação com o mês de junho o que aliviou o produtor foi principalmente a queda nos preços dos alimentos concentrados notadamente os energéticos pressionados pela queda da cotação do milho na comparação com julho do ano passado em 2016 os custos de produção da atividade caíram 14,8% desde o início da queda em fevereiro deste ano a redução no índice acumula uma queda de 12,1% então portanto os custos de produção da pecuária leiteira caindo em julho pelo sexto mês consecutivo falando ainda em leite confira o litro do leite mas dessa vez nas principais praças produtoras do país no índice no índice A chuva continua com boa umidade na região sudeste do país. Será que essa boa fase permanece para as próximas semanas? Vamos saber agora com a Juliana Rezende mais informações direto da Somar Meteorologia. Isso mesmo, as chuvas que devem voltar a ocorrer na região sudeste acabam mantendo ainda a umidade do solo mais elevada em toda a faixa costeira, principalmente na faixa leste do estado de São Paulo. Os próximos cinco dias ainda serão de pancadas de chuva em todas as áreas litorâneas da região sudeste. As pancadas ainda serão de fraca intensidade com baixos acumulados, enquanto que no interior o predomínio ainda será de tempo mais seco e sem chuva. Durante o segundo período, as chuvas agora perdem um pouco mais de força, mas mesmo assim ainda seguem ocorrendo de forma mais isolada nas áreas litorâneas. O nordeste mineiro e o Espírito Santo aqui concentram as pancadas de chuvas mais frequentes, mesmo assim sendo com pancadas mais isoladas e também irregulares. No interior, a expectativa ainda será de predomínio de sol e sem chuva abrangente. Então, durante as próximas semanas, chove principalmente nas áreas litorâneas da região sudeste. Em toda essa faixa leste, a umidade do solo ainda deve seguir um pouco mais elevada, principalmente na faixa leste do estado de São Paulo. Os pastos seguem beneficiados por conta dessa alta disponibilidade hídrica. Daqui a pouco eu volto com mais Previsão do Tempo. Hoje, Santa Catarina é o estado brasileiro com a maior concentração de animais da raça Jersey, título que também sustenta entre os países da América Latina. O Jersey, no oeste de Santa Catarina, iniciou com o seu Lodovico Toso, trazendo da cabanha franciosa de vacaria os primeiros animais P.O. para a nossa região. Teve um desenvolvimento um pouco lento, passou em alguns momentos o Jersey sendo com retração, para depois ter um salto, tanto na qualidade dos seus animais, quanto no número de animais criados aqui no oeste de Santa Catarina. Com rendimentos superiores a 25% na manufatura de produtos como queijos e iogurtes, o leite de Jersey vem ganhando espaço em grandes laticínios nacionais. Além disso, com uma facilidade de parto e uma longevidade extremamente superior, o gado Jersey destaca-se em vários outros pontos que vêm garantindo maior lucratividade aos pecuaristas. Como vocês podem ver, a raça Jersey, uma das características que ela tem é essa docilidade. Além disso, a composição do seu leite, ela oferece um maior rendimento, 25% a mais na produção de alguns queijos. Então, por exemplo, para se fazer um queijo de um quilo, ao invés de você usar 10 quilos de leite, você estaria usando 7 a 7,5. Isso para a indústria tem um imenso valor. Além disso, a raça, o leite da Jersey, ela tem 18% a mais de proteínas, 25% a mais de cálcio, produz, é muito rica em caseína, que é o que confere um sabor especial para os queijos. E isso realmente faz muita diferença na lucratividade vitalícia que esse animal vai poder oferecer ao longo de todo o período que ela permanecer em produção na propriedade. E é trabalhando o melhoramento genético da raça que os pecuaristas da região esperam conquistar ainda mais resultados, como na propriedade do senhor Enedir, localizada no município de Chapecó, que trabalha características morfológicas para a pista e ainda busca para seu rebanho os melhores resultados de produção e longevidade. Busco touro dentro da central da CEMEX porque o custo de você formar uma bezerra é muito alto, de você ter uma novilha é bastante alto. Então, com essa genética eu consigo vacas mais longevas, que são extremamente interessantes dentro da propriedade. Então, esses focos de longevidade, focos de saúde, focos na reprodução, de ter as filhas com índices reprodutivos bastante altos, esses são critérios sempre utilizados para buscar o material genético quando eu procuro para cruzar as vacas. Para atingir as necessidades dos exigentes criadores de gado gérsei do país, a CEMEX desenvolveu o programa CEMEX da raça gérsei. E hoje, é a única empresa brasileira a oferecer um atendimento voltado especialmente para esse público. A CEMEX hoje busca ter um atendimento priorizado para os criadores de gérsei, voltado para as suas necessidades especiais, para os programas de seleção de algumas fazendas, sempre buscando atender melhor as necessidades de cada rebanho, de cada criador. Inserido nesse programa, também nós estamos introduzindo novas opções de touros, com novas famílias de vacas vindas da River Valley, que é uma fazenda muito premiada, de grande performance nos Estados Unidos, tanto em tipo como em produção. E a Rapid Bay, do Canadá, com uma seleção de vacas que construíram histórias dentro da raça gérsei. Dessa forma, atendendo as reais necessidades do pecuarista, a CEMEX visa expandir ainda mais o mercado da raça, trazendo sempre novidades e soluções ao setor. E o Bom Dia Produtor sempre te deixa atualizado com informações de mercado para a sua tomada de decisão. Você viu que existem produtos que garantem maior produtividade e é nessa linha que vamos seguir nessa segunda-feira, pois agora vamos falar da VDTEC Multi. A gente vai acompanhar com a Germi Pasto quais são as vantagens deste grande equipamento para a sua empresa rural e quem vai falar para a gente é o engenheiro agrônomo Guilherme Beretta. Guilherme Beretta, bom dia, bem-vindo. Bom dia, produtor. Olá, Elaine. Bom dia, bom dia, Antônio. Bom dia a todos que nos acompanham. É isso, viu, Elaine. A Germi Pasto é uma empresa sempre ao lado do homem do campo e no ano de 2012 lançou o primeiro protótipo da VDTEC Plus, na verdade a VDTEC 190 foi o primeiro lançamento e que tem até hoje o grande intuito de, além de precisar a distribuição de semente aí na sua propriedade, também proporcionar uma grande economia. Hoje nós trabalhamos com duas máquinas, tanto a VDTEC Multi como a VDTEC Plus e ambas traz exatamente essa economia. Como assim essa grande economia? Bom, por ser uma máquina elétrica, né, ela é a única do mercado elétrica ligada na bateria do trator, você tem a opção de instalá-la tanto na traseira, como nós estamos vendo nessa imagem, também na dianteira. Isso permite que a gente coloque, né, o segundo equipamento, nós estamos vendo aí a grade niveladora que serve justamente para incorporar as sementes e muitas vezes você se pergunta, será que é bom incorporar? Tecnicamente é fundamental para que você tenha aí um bom estabelecimento da sua forragem. Embrapa, durante pesquisa de muitos anos, o doutor Zimmer diz isso, que a semente precisa ser incorporada. E aí, meu amigo, nós temos aí semeadura e incorporação das sementes na mesma operação, nós estamos reduzindo um equipamento, né, um trator, um operador, um maquinário que tem um custo aproximado de R$ 50,00 por hectare. O que eu quero dizer com isso? Que a cada hectare feito na vida útil da VDTEC, você economiza essa quantia de R$ 50,00 por hectare e uma conta que eu te convenço que essa máquina que se paga muito rapidamente é que em torno de 250 a 300 hectares feito na vida útil dela, não só no primeiro trabalho, né, durante a vida útil e isso dilui ainda mais o custo dessa máquina, você já pagou ela com custo zero, só levando em consideração a redução de uma operação. Então não perca tempo, você é produtor rural, se é isso que você precisava, se é isso que você idealizava para a sua propriedade, os telefones já estão na sua tela para você se tornar cliente VDTEC Multi. Bom, eu trouxe uma matéria dos diretores da Germi Pasto lá em Ribeirão Preto, né, durante a Agri Show 2017 e eles falam exatamente sobre as VDTECs. Dá uma olhada. É, outra novidade também, né, a VDTEC, a Multi, é uma terceira geração, vamos dizer assim, que é um complemento da VDTEC, da VDTEC Plus. Mais uma vez pioneira, né, de uma forma, de uma máquina excepcional, né, não existe no mercado, uma máquina que realmente ela vai atender tanto o agricultor como o pecuarista, né, uma máquina que te dá uma economia muito grande, porque hoje todo o agropecuarista está procurando o sucesso, mas com uma economia. E hoje, com essa máquina, ele consegue uma economia extraordinária. Eu sou agricultor há mais de 40 anos e hoje que eu estou vendo uma máquina que se paga com 250 hectares de plantio, ela já se pagou com a economia que tu faz no óleo diesel, no plantio. Então, é uma máquina decepcionada, uma máquina que consegue plantar há 10, 20 anos, né, com uma manutenção muito pequena, muito pequena, né, então é uma coisa excepcional. Ela é toda eletrônica, ela é elétrica, não depende de cardã, de graxeiras, bem prática e resistente para o nosso amigo produtor aí, que muitas vezes está na fazenda, longe, e depende de peças, ela é muito econômica quanto às revisões e é uma máquina que vem aí para agregar valores na fazenda. E eu, planto soja, eu planto milho, eu planto braquiário, eu colho, eu nunca vi um implemento tão barato e que se paga tão facilmente igual essa nossa VDTEC. Olha, e o legal de toda essa história é que as VDTECs, né, tanto a Plus como a Multi, são fabricadas pela Germipasta, aqui em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, a parte de assistência, a parte de reposição de peças, justamente com a empresa. Então, não perca tempo, meu amigo, os telefones na sua tela. Lembra você que as VDTECs estão inseridas aí na compra programada, uma grande facilidade comercial em que você tem em adquirir os produtos da Germipasta com prazo alongado. Você pode pagar lá, inclusive, as suas VDTECs em até seis pagamentos. Operadora 67-3389-6700 e aí está um segundo número, esse gratuito para qualquer localidade no Brasil, 0800-647-0050. Aí está também o nosso portal na Rede Mundial de Computadores, né, o germipasto.com.br. Inclusive, lá você vai ter as características, né, se você entrar na internet, você vai ver as características das gramíneas, você vai ver informações sobre o VDTECs, enfim, um portal recheado para você desfrutar. Lá nas mídias sociais também, facebook.com.br germipasto e arroba germipasto é o nosso endereço no Instagram, essas são as mídias sociais. E no YouTube, meus amigos, centenas de vídeos, inclusive, vamos dizer assim, metade disso, mostrando aí o serviço das VDTECs a campo, para que você tenha aí também, não tenha dúvida na hora de fazer o plantio das suas sementes. Bom, por hoje é isso. Um grande abraço a todos, bom início de semana e até amanhã, se Deus quiser. Muito obrigada, Beretta, pelas informações e amanhã tem mais germipasto aqui no Bom Dia, Produtor. E agora é a hora de intervalo, mas antes deixa eu te dar um recado, porque você pode participar do Bom Dia, Produtor, pelo WhatsApp do Bom Dia, é o 67992647810, faça igual o Aron da Bahia, Eugênio do Paraná, também tem arroz de Goiás e o João Dias aqui de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, que participaram pelo WhatsApp. Participe você também. Nós vamos agora para o intervalo comercial e daqui a pouquinho o Complexo Carne com informações para começar muito bem a sua semana. Não saia daí. Oito horas e quarenta minutos, pelo Hora de Brasília. Bom dia, Produtor, na sua manhã de segunda-feira, início de semana e aqui você tem muita informação para a sua tomada de decisão. O estado de Mato Grosso tem muito trabalho no setor agrícola, mas o que falta mesmo é a mão de obra qualificada. Mas quem vem fazendo um trabalho muito sério com relação a qualificar pessoas é o Senar MT. Você acompanha mais detalhes na reportagem de Valdir Pacheco. Maior produtor brasileiro de grãos, com destaque para produtos como soja, milho e algodão, Mato Grosso ainda esbarra na falta de mão de obra qualificada para atuar no campo. O agronegócio vive uma verdadeira revolução tecnológica, com a introdução de inovações que atinge até mesmo a simples aplicação de defensivos. E toda essa tecnologia necessita de mão de obra qualificada. Para isso, entra o Senar, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, para fazer essa capacitação e contribuir com o desenvolvimento do estado. Eu passei para eles o que? Os princípios básicos de você fazer uma regulagem com uma aplicação de agrotóxicos através do pulverizador autopropelido. É uma responsabilidade muito grande porque hoje o produtor opera com um custo altíssimo nos insumos. Qualquer vacilo do operador é prejuízo no bolso do produtor. Com certeza, né? O prejuízo não é só a parte operacional, mas também de produto e de regulagem do pulverizador. Desde o bico até a parte de implemento do trator ou da troca do operador também. Encontrar um profissional para determinadas funções tem se tornado uma verdadeira dor de cabeça para os produtores rurais. Atualmente, existem milhares de vagas de empregos a serem preenchidas no campo, nos mais variados segmentos. Hoje nós estamos na prática e a teórica que nós fizemos é muito interessante. O que nós aprendemos, acho que dá para nós pôr em prática já, né? Dá para assumir uma responsabilidade numa fazenda e já tocar um trabalho desse? Que nem no meu caso, que já sou operador, sim. As dúvidas que eu tinha já foram esclarecidas, né? O caso do Ailton de Souza já é diferente dos demais alunos. Ele é autônomo, possui uma empresa de consultoria e treinamentos e faz o curso para se aperfeiçoar nas inovações tecnológicas e poder repassar para os seus alunos. Estou me capacitando, porque o Senar faz isso, capacitar pessoas e eu estou me capacitando para poder dar o treinamento na minha empresa. É voltado justamente para o agronegócio. Volte, Pacheco, para o SBA. A tecnologia está acessível a todo mundo, mas se não souber utilizá-la, não tem porquê comprar grandes equipamentos. Capacitação faz toda a diferença. É bom você, produtor rural, pensar sempre quando for comprar um grande equipamento aí diferenciado. Por aqui a gente vai falar sobre o complexo carne de olho no mercado internacional, onde um surto de gripe aviária agora chama atenção na África do Sul. Um surto atingiu a África do Sul, informou o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, diante do fato, nações vizinhas suspenderam a importação de carne de frango não processada do país. De acordo com o departamento, a suspensão se trata de uma medida preventiva que tem como objetivo diminuir o risco de que a doença se alastre por toda a região. A Organização Mundial de Saúde Animal emitiu duas notificações que apontam duas áreas de surto de gripe aviária na África do Sul e que de mais de 250 mil aves já foram sacrificadas no esforço de contenção da doença. De olho também em grandes mercados, não é só o Brasil que passa por apuros. Agora é a vez da África do Sul em relação à carne de frango não processada. Falando em frango, vamos acompanhar valores, dessa vez para as principais praças produtoras do país. E os pecuaristas da região sul do país podem ficar mais otimistas. Isso porque existe volta de chuvas para aquela região, o que vai favorecer a pastagens. Vamos saber agora mais detalhes com a Juliana Rezende, da Somar Meteorologia. Juliana, conta pra gente como ficam as pastagens para os próximos dias. Ao longo das próximas semanas, as chuvas voltam a ocorrer e a se concentrar na região sul. Isso acaba aumentando a disponibilidade hídrica do solo, que agora já está com níveis superiores a 50% em grande parte da região sul. E os pastos ainda seguem beneficiados por conta dessa umidade do solo, com níveis maiores do que 50%. Os próximos cinco dias ainda serão de pancadas de chuva se espalhando por toda a região sul. Apenas no extremo norte do Paraná, o tempo ainda segue mais firme e sem chuva. O segundo período ainda também deve ser de chuvas concentradas no sul do país. Porém, essas pancadas ainda seguem de forma mais fraca e com baixos acumulados. Agora, o estado do Paraná, principalmente do centro, ao norte, a expectativa ainda será de tempo mais seco. Então, durante as próximas semanas, começam as chuvas ocorrendo na região sul. Mesmo que sendo de forma mais fraca e com baixos acumulados, a umidade do solo ainda deve seguir elevando e favorecendo o crescimento dos pastos. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. E por aqui ainda falando sobre complexo carne, você viu agora há pouco, demos um giro internacional falando sobre aí o volume também, sobre esse surto de gripe aviária na África do Sul. Voltamos para o mercado físico brasileiro. Acompanhar que dentre os 17 estados que exportaram carne de frango no primeiro semestre deste ano de 2017, 10 deles viram seus embarques caírem em comparação com o mesmo período do ano anterior. E essa redução envolveu os 10 primeiros colocados no ranking composto de acordo com o volume exportado. E juntos, eles respondem por 99,81% do total embarcado no período. Vamos acompanhar valores. Vamos aqui uma prévia para você saber aqui sobre as exportações de frango no primeiro semestre. As principais quedas temos desde 1,5% para o Distrito Federal. Ceará, a queda para o primeiro semestre em comparação com o ano de 2016. Compraram aí, enviaram 7% a menos. E Tocantins foi o que teve aí a maior diferença, exportou 20% a menos. Já em termos financeiros, apenas 13 estados registraram queda na receita cambial. E números também que o Bom Dia ProTorte deixa atualizado e são eles, Minas Gerais, Mato Grosso e também Bahia. Além disso, a receita das exportações, essa análise regional por seu turno, aponta que apenas a região nordeste registrou aumento de volume de receita no período. O fato é que as exportações nordestinas ainda são bem tímidas frente às demais. Resultados, então, que mostram, hein, das 17 unidades federativas, os estados, que diminuíram as exportações. E por aqui, a gente se encaminha para mais informações aqui e agora, ao meu lado, né, Antônio Gustavo? Daqui a pouquinho nós teremos informações com relação ao mercado financeiro nacional e também internacional. Nós vamos a um breve intervalo comercial. Voltamos em dois minutos com mais informações na sua manhã de segunda-feira. Fica por aqui. 8 horas e 51 minutos pelo horário de Brasília. Bom dia, produtor, na sua manhã de segunda-feira, início de semana. E o Brasil quer ampliar a participação no comércio de frutas da Alemanha. Vamos até a B3 Brasil Bolsa Balcão falar com o Walter Puga para saber quais frutas são essas. Puga, bom dia. Bom dia, Antônio. Olha, de fato, o Brasil trabalha agora para ampliar o mercado de frutas lá na Alemanha. Nós já exportamos frutas para a Alemanha, mas exportamos muito pouca coisa. Banana, por exemplo, segundo dados da CSEC, do Ministério da Indústria e Comércio, As exportações brasileiras de banana caíram de quase 20 mil toneladas em 2010 para cerca de 1.500 toneladas agora em 2016. Sendo que em 2015, vale lembrar, não houve vendas. Há uma preocupação da PECS, da Agência de Exportação do Brasil, em ampliar esse mercado agora para manga e mamão. Nós tivemos uma redução na exportação de banana e agora vamos ampliar para manga e mamão. Agora, esse processo é muito longo, há um estudo mapeando os caminhos para seguir. Vamos centrar foco agora em frutas que já têm presença relevante no mercado, quer dizer, manga e mamão, mas o mercado não é fácil. Por quê? É um dos mercados mais exigentes do mundo da Alemanha, viu? Tem um consumo anual de 4,5 milhões de toneladas de frutas. Quer dizer, a Alemanha é o destino de pelo menos 4% das exportações brasileiras no segmento de frutas. Os embarques do país já renderam mais de 25,5 milhões de dólares no ano passado, em um total que já superou 700 milhões de dólares. O fato é que a APEX, a Agência Brasileira de Exportação, olha para esse mercado com a perspectiva de exportar 1 bilhão de dólares por ano. E a Alemanha seria esse caminho. Há dificuldades para atender o mercado alemão por bananas, por frutas, apesar de grande produção no Brasil, mas existem outras frutas que têm participação nesse exigente mercado alemão. E potencial para avançar ainda mais, abrir junto a outros países, é o caso da manga, que já representou 11% das exportações brasileiras de frutas para mercado alemão. Isso lá atrás, em 2014. Nós vamos recuperar esse mercado e esse é o trabalho, a partir de agora, que o Brasil desenvolve junto à comunidade europeia, notadamente o mercado alemão. Então, de olho lá fora, porque essa é uma perspectiva que nós temos daqui para frente. Trabalhar com exportação e deixar de ficar restrita a soja, a milho, mas ampliando mercados também de frutas. Isso é muito importante, notadamente para propriedades de porte médio e pequeno, que tenham qualidade, fruta de qualidade. Isso é muito significativo, na medida em que nós temos necessidade de ampliar nossa participação no mercado mundial do agronegócio. 8 horas e 54 minutos, horário de Brasília. Esse é o destaque do noticiário de hoje. Estamos abrindo mercado na Alemanha para o setor de frutas, mas vamos, como sempre, acompanhar o que ocorre bem distante daqui e que mostra, de um modo ou de outro, o caminho que o mercado financeiro toma hoje em todo o mundo. Começando pelas bolsas da Ásia, que encerraram o mês de julho com um movimento de alta, majoritariamente em alta. Apesar de preocupações com aquela escalada das tensões lá na Península Coreana, dados chineses mais fracos do que esperado, de qualquer maneira, os mercados foram impulsionados lá na China por ações ligadas ao aço, produção de aço, carvão, terras raras, ou seja, produtos, minérios que são valiosos. Bom, não haverá, na verdade, qualquer ação do governo chinês para evitar uma retomada na produção de aço com baixo teor de carbono. Isso trouxe aí um alento para o mercado lá. Essas regras é que podem impedir o avanço ou não de papéis de empresas de mineração. Agora, vejam o que ocorre nas principais bolsas da Ásia, fechamento desta madrugada, em exceção à Bolsa de Tóquio. O dinheiro japonês tem sempre oscilado, e essa oscilação traz aí uma baixa para a Bolsa de Tóquio. O fato é que as demais bolsas vieram em porte alta. A Bolsa de Hong Kong teve índice Hansen com alta de 1,28%. Xangai subiu 0,61%. Shenzhen também subiu. Nós tivemos alta até no índice COSP da Bolsa de Seul. O que ocorre é que alguns balanços desfavoráveis também prejudicaram o índice Nikkei da Bolsa de Tóquio. Mas nada que também alterasse muito o que nós víamos recentemente. Até porque o petróleo subiu muito na semana passada. Petróleo tipo WTI, por exemplo. O petróleo é a rainha das commodities, vai influenciando no mercado financeiro, influencia também no mercado de commodities metálicas, commodities agrícolas. O petróleo nos Estados Unidos subiu 8,6% na semana passada. Terminou a semana com um ganho acentuado, o maior ganho semanal do último ano. A Arábia Saudita informou que vai limitar suas exportações de petróleo a um teto de 6,6 milhões de barris por dia. Quase um milhão de barris por dia abaixo do que foi embarcado no mesmo período do ano passado. Ou seja, essa restrição de oferta da Arábia Saudita deve elevar mesmo o preço do petróleo. A notícia animou os investidores que receberam bem essa informação. E o que ocorre com o petróleo nesta manhã de segunda-feira? Bom, petróleo que vai alterando todo o mercado, operava agora há pouco em Londres, com uma leve queda de 0,13% na ICE em Londres. Mas veja, ainda mantém cotação no mercado futuro para outubro acima de 52 dólares o barril. Petróleo WTI para setembro também cedia um pouco, mas ainda é negociado perto de 50 dólares o barril. Portanto, se compararmos com o valor de negociação no mercado futuro do petróleo em semanas anteriores, constatamos que houve de fato uma alta, uma alta acentuada. E essa alta é que influencia o mercado financeiro hoje. Na Europa, veja, as principais bolsas europeias operam neste momento com alta. Alta de 0,29% para a bolsa de Frankfurt. O índice mais expressivo da bolsa de Londres tem alta de 0,29% também. Paris vem alta de 0,15%, Madrid sobe quase 0,5% e a bolsa de Milão tem alta superior a 0,60%. Ou seja, temos aí uma alta que já começou na Ásia, já contaminou o mercado europeu, alta também para o petróleo, vai consolidando a recuperação da semana passada. E o que acontece nos Estados Unidos? Bom, nos Estados Unidos agora há pouco, o índice Dow Jones futuro subia 0,20%. Standard & Poor's 500, outro índice de referência para o mercado americano, tinha alta de 0,09%. Ou seja, temos um mercado positivo e a perspectiva de que tenhamos alta hoje nas principais bolsas do mundo. A nossa bolsa aqui já fechou com uma leve alta. Após oscilar com poucas variações aí, subimos mais um pouco na última sexta-feira. Veja, nosso índice Bovespa, que é o índice mais importante agora da B3, é o índice de referência para o mercado, aos 65.497 pontos, sobe 0,34%. Então, na sexta-feira já tínhamos um número positivo, esse número deve continuar em alta hoje, a julgar pelas informações que chegam do exterior. O mercado tende ao movimento de alta. E o dólar consolidou sua queda no fechamento na última sexta-feira. Então, o dólar voltou a ceder, recuou. Veja, o dólar recuou na última sexta-feira para a faixa de R$ 3,13. Você tem na tela dólar a R$ 13,13 mais 50, recuou 0,66%. Você tem na tela do seu televisor a baixa do dólar na última sexta-feira. E a perspectiva é de que continue abaixo de R$ 13,15. Não há como esperar acima de R$ 3,15 hoje, salvo algum fato muito relevante no mercado financeiro. Mas, a princípio, a nossa bolsa deve operar em alta hoje e o dólar deve manter cotação ainda abaixo de R$ 3,15. Daqui a pouco que eu volto, nós vamos falar sobre algumas mudanças que ocorrem no agronegócio brasileiro nos últimos 20, 30 anos. Importante que o produtor rural compreenda essas mudanças que ocorrem no campo. Eu volto já já, Antônio. Agora é com você. Obrigado, Walter, pelas informações, pela participação. Daqui a pouquinho, o Walter Puga volta com mais informações para você. Em tempo real, informações diretas da B3 Brasil Bolsa Balcão. Elane? E na última sexta-feira foi Dia do Agricultor e você pôde acompanhar desde o início da programação do dia, desde o Bom Dia Produtor até o Pecuária BR. Uma programação toda diversificada, mostrando a evolução da agricultura nos últimos 10 anos, a importância do homem do campo e dos resultados que vem segurando a economia brasileira. E essa nossa comemoração, ela se estende para hoje também. E a gente vai acompanhar a reportagem especial feita por Annelise Nicolodi sobre a data. Acompanhe. A agricultura no Brasil é historicamente uma das principais bases da economia do país desde os primórdios da colonização. Evoluiu de extensas monoculturas para a diversificação da produção. E apesar da tecnologia empregada em máquinas cada vez mais modernas e sementes com alto grau de produtividade, é ele, o agricultor, o protagonista dessa história de sucesso. Eu não me vejo em outra situação sem ser agricultura, né? Eu amo o que eu faço, né? A agricultura é uma coisa que faz que emociona a gente, é lidar com a terra, com a planta, é coisa, como é que a gente vai explicar, é gratificativo cada dia, tem coisa nova para fazer, tem que adubar, tem que passar um fungicida, e tu tá sempre ativo, né, prestando atenção na cultura pra tirar o melhor dela, né, o potencial máximo que tu consegue fazer, né. O carinho pela terra, o trato com as plantas, a preocupação com o clima. Ao longo dos anos, o agricultor venceu desafios imensos. O plantio direto que surgiu, né, com a cobertura de palha, mudou tudo, a produção e a revolução é o plantio direto. Como é que era antes? Meu Deus, antes a gente trabalhava muito, né, com aratera, passar niveladora e isso, não tinha os herbicidas, né, que não matava os inços, era tudo mesmo na capina, né, então era bem mais sofrido. Hoje estamos no fácil, né, tudo maquinário e coisa, né, daí... A tecnologia melhorou muito? Melhorou muito, é. E em meio a tanta evolução, foi possível inspirar as novas gerações. A família Weber de Cruzalta, no Rio Grande do Sul, é um exemplo. Daniel, 23 anos, segue os passos do pai e pretende ver os filhos tirarem sustento desse patrimônio, conquistado com muito trabalho e amor pela terra. Olha, eu sempre morei aqui fora, né, junto com meu pai e minha mãe, então a minha vida desde pequeno foi aqui e aos poucos fui aprendendo, meu pai foi me ensinando como se lidar com a terra e olhar as plantas. Então, o negócio foi evoluindo e hoje eu estou aqui ajudando ele, né, dando continuidade e pretendo ter filhos, é claro, e gostaria muito que eles continuassem o que... Meu bisavô começou, né, e meu avô, então, deu um início forte e meu pai, então, fez crescer muito, né. E se há um setor resiliente no Brasil, é o do agronegócio. Mais uma vez, a produção agrícola sustenta a economia do país. O que mais chama a atenção na agricultura brasileira nas últimas duas décadas é, sem dúvida, a produtividade, que cresceu mais de 260%. Somos referência na produção de alimentos para o mundo, gerando riqueza e distribuição de renda. A agricultura moderna que nós produzimos hoje é extremamente importante porque ela não começa na agricultura. Para fazer agricultura hoje, nós precisamos comprar fertilizante, ativamos a indústria de fertilizante, precisamos dos químicos, ativamos a indústria química, precisamos de máquinas, ativamos a indústria metal mecânica, precisamos de eletrônicos, ativamos a indústria dos eletrônicos, a indústria petroquímica, a indústria da biotecnologia, N serviços. E aí, então, produzimos. Quanto frete está envolvido nessa produção, de trazer insumo, levar produto, depois esse produto é industrializado ou é exportado, enfim. Quanta economia gera? Se nós olharmos no Brasil, nós estamos falando de 23% do nosso PIB. Quando nós olhamos para o Rio Grande do Sul, nós estamos falando de mais de 40% do PIB gaúcho. Ele é feito em alguma dessas etapas. Então, a agricultura hoje é muito mais do que nós temos na porteira. Ela supera os limites da fronteira, seja as indústrias fornecedoras, seja as compradoras. Por isso que ela é tão importante para a economia. E diferente do setor de serviços e indústria, não sofreu retração devido à crise. Pelo contrário, mostrou um crescimento significativo. O crescimento, tanto em termos de produção, como tecnologia, nos leva a crer que nós realmente seremos o grande celeiro do mundo, não só o Rio Grande do Sul, como o próprio Brasil. Por isso, a gente tem tranquilidade em dizer que o Rio Grande do Sul vem fazendo o seu tema de casa dentro da agricultura, no modo geral. A agricultura resistiu ao tempo, às modernidades, aos anseios dos mais jovens. Mas também evoluiu com esse olhar do futuro. Hoje o mundo está mais moderno. Quem não acompanhar, acaba ficando para trás. Então, eu acabei em ensino médio, fui fazer o curso de agronomia, estudei, me formei ano passado. E com isso, trouxe muita tecnologia nova, coisa nova que eu aprendi e pude passar para o meu pai. Acabamos mudando algumas coisas, acabamos investindo um pouco mais na parte de tecnologia até para uma qualidade de vida melhor e bons resultados. São as novas gerações responsáveis por trazer esse legado, mas com essa pitada de tecnologia, assim vai sendo a evolução do agronegócio. Não é mesmo, Antônio Gustavo? A gente tem passado por várias mudanças ao longo dessas décadas. E quem vai falar mais sobre esse assunto é Walter Pulga, que está nesse momento na B3 Brasil Bolsa Balcão. Ô Pulga, que mudanças foram essas que aconteceram nas últimas décadas? Olha, Antônio, uma análise feita por João Adrien, que é diretor executivo da Sociedade Rural Brasileira, mostra que nós tivemos uma mudança importante, aliás, uma mudança radical no modo de atuar no campo. A terra não tem mais aquele valor que teve no passado. Hoje vale o capital, ou seja, o recurso necessário para o investimento, e o conhecimento, a tecnologia. Não é mais a terra o centro do negócio no campo. E sobre esse assunto, João Adrien comentou comigo numa entrevista que ele fez especialmente para o Dia do Agricultor. Foi veiculada na nossa programação de sexta-feira. E vamos reproduzir essa entrevista que mostra a mudança fundamental no modo de atuar no campo. Veja. Obrigado por ter vindo, João. Vamos comentar agora, no Dia do Agricultor, a importância do trabalho da agricultura na economia brasileira. Temos agora uma super safra e demoramos muito para chegar. A Sociedade Rural Brasileira acompanha há quase um século a evolução da agricultura no país. O que ocorreu nos últimos 100 anos, João? Perfeito, Puga. Primeiro, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui falando um pouco da Rural e da visão nossa sobre o agro brasileiro. De fato, nesses quase 100 anos de atividade, a Rural pôde presenciar grandes fatos, importantes mudanças e muita história. E, de fato, eu acho que, se nós pensarmos numa perspectiva da história do agronegócio nos últimos anos, o que nós vamos perceber é um cenário de muitas transformações. Eu acho que se teve algo que evoluiu nesse período, foi todo o trabalho agropecuário, dos produtores rurais no campo e de toda a cadeia produtiva com novas tecnologias e formas mais eficientes de conseguir fazer mais com menos. Se, no século XX, a realidade do setor era muito ligada à terra, então a terra era um importante fator de produção, e a gente lembra muito dos nossos antepassados que diziam que terra roxa é boa para tal cultura, terra menos roxa é ruim para tal, esse tipo de coisa. A gente percebe que isso deixou de ser relevante. Hoje, o que nós sabemos é que a tecnologia é o principal fator. Então, não existe terra ruim, existe tecnologia que permite que se produza em determinados e diferentes tipos de solo. Evidentemente que a terra boa tem um custo menor de produção. Ou seja, a gente sai de um agronegócio ou de uma atividade rural que depende exclusivamente da terra para uma atividade que depende da tecnologia. De conhecimento. Tecnologia de conhecimento e de inovações. Só que quando nós vamos para uma realidade de tecnologia, a realidade é totalmente outra. Porque o produtor passa no desafio de ser somente um agricultor que tem ali as técnicas produtivas para ser realmente um empresário que lida com diferentes fatores. Porque tecnologia depende de capital e não só de conhecimento. Então, esse produtor rural vai ter que conseguir lidar com diversos fatores de produção para conseguir ter acesso à tecnologia. Ele deixa de ser um proprietário rural para ser um empresário do agronegócio. Perfeito. Um produtor empresário rural. Então, eu acho que essa transformação foi muito relevante. Onde nós temos hoje essa situação onde esse produtor rural, esse proprietário ou produtor, ele de fato é um empresário rural que lida não somente com fatores agrícolas, mas com fatores financeiros, com fatores jurídicos e assim por diante. Então, eu acho que esse trajeto, essa grande transformação do setor fez o que o agro? Um setor que dependia da terra e hoje depende de tecnologia e proprietários rurais que, na verdade, se transformaram em empresários rurais. E, de fato, hoje você ter a terra não é fator predominante para você ser produtor rural. Nós temos hoje vários produtores que muitas vezes não têm terra e conseguem, através do arrendamento, exercer sua atividade. Então, você ser proprietário, no fundo, não quer dizer nada hoje. Você pode ser um proprietário arrendatário. Então, o produtor rural, no fundo, é justamente esse empresário que consegue lidar com esses diferentes fatores de produção. Para o agricultor, a agricultura é a base da nossa economia. A sociedade rural trabalha em todos os setores. Perfeito. Mas produção de soja e milho, o Brasil atinge quantidades, recordes. João, esses recordes continuam ou estamos chegando no limite? Eu acho que, em termos de produção, eu acho que não tem limite. Hoje a gente tem uma produtividade de média de 50, 60 sacas por hectare, até em áreas com irrigação que podem chegar a 70, 80. Era impensável nos anos 80. E olha onde nós chegamos. Outro fator importante que eu acho de grande mudança é a ideia de que o agro se desenvolvia pela expansão da área, sendo que, na verdade, nós nos últimos anos expandimos pela intensificação dessa produção. O uso melhor da terra. Exatamente. Então, se nós pegarmos a evolução, o aumento da produção versus a área, nos últimos 30 anos nós crescemos 50% da área, enquanto a produção foi 300%. Ou seja, nós produzimos muito mais do que produzíamos antes e o grande aumento da produção não foi do aumento da área. Então, eu acho que isso também foi um fator importante de mudança do século XX, que a ideia de, ao invés de ser expansão, se torna intensificação. E hoje nós sabemos o quanto que a expansão da área em áreas delicadas como a Amazônia, isso traz um certo risco ambiental, jurídico, para o produtor. Então, a gente sabe que tem produtores que muitas vezes não conseguem abrir as suas áreas, porque existe hoje todo um arcabouço legal, ambiental, bastante complexo, que dificulta isso. Então, a solução hoje tem sido, muitas vezes, essa intensificação. E é interessante, porque até os últimos modelos produtivos, as empresas, os modelos de negócios feitos pelas empresas, deixaram de ser comprar a terra virgem, abrir e produzir, para comprar a área degradada, intensificar e produzir. Ou seja, recupera a utilização do terreno. Isso, para as empresas, diminuiu muito o risco delas, porque o risco dela comprar uma área fechada e não conseguir licença era muito grande. Então, hoje, muitas empresas, essas empresas grandes, hoje não tanto internacionais, porque foi proibido o capital estrangeiro, mas essas empresas grandes têm ido para áreas degradadas, intensificando elas e tendo aí o seu ganho de capital por essa intensificação. Então, de fato, o modelo, talvez hoje, do futuro, ele muda essa ideia de expansão para essa ideia de intensificação. Então, acho que isso também foi uma importante mudança que houve do século XX para o século XXI nesses anos de história da agricultura. A sociedade rural brasileira está sempre na defesa dos interesses do produtor, mas trabalha em aspectos mais amplos, junto ao governo federal, junto aos parlamentares, ao Senado, ao Congresso, às instituições. É uma instituição com 97 anos, perto de completar 100 anos. A sociedade rural brasileira, o que ela diria para o agricultor hoje, especificamente para o agricultor? É difícil dar uma mensagem, mas, primeiramente, é que hoje nós fazemos parte de um setor mais importante do Brasil. Certamente, a agropecuária é a base para toda essa cadeia produtiva, e nós somos um desses elos. Talvez, somos o elo mais importante, mas talvez não o mais forte. Nós sabemos quantas fragilidades nós, como produtores, passamos no dia a dia. Os últimos acontecimentos em torno da crise da pecuária deixaram evidente como o produtor rural é frágil perante toda a cadeia produtiva, mas a minha mensagem é que nós somos, talvez, uma ponta extremamente relevante para o desenvolvimento do país e que, para isso, nós precisamos estar unidos, participando de entidades e exercendo o nosso papel democrático na construção de todo esse arcabouço legal e institucional para o desenvolvimento do nosso país. Então, aqui, a todos os produtores que façam parte das associações, que entrem para a representação, porque nós precisamos, que a nossa única força vem da nossa quantidade de produtores, porque capital, de fato, nós não temos. nós temos representação e força política. Então, aqui é a nossa mensagem, que os produtores estejam mais unidos e participativos. Bom, agradeço a entrevista de João Adrien, os comentários, a visão da sociedade rural brasileira para você no Dia do Agricultor. Obrigado, João. Foi um prazer, Puga, obrigado. Boa tarde a todos. Voltamos ao programa. Foi uma mensagem de João Adrien para o Dia do Agricultor na última sexta-feira e essa entrevista foi veiculada no nosso programa Mercado do Campo. Agora, é importante destacar que a mudança é radical. A terra não tem mais aquela importância que teve no passado. Hoje, capital e tecnologia é fundamental para o desenvolvimento de atividades no campo. Em suma, o agronegócio depende de conhecimento e de capital. A terra, você trabalha com a tecnologia e contorna as dificuldades que ela apresenta, o que não ocorria no passado. Daqui a pouco que eu volto, nós vamos falar sobre a evolução dos preços nos mercados de carté, boi gorro, eu volto já já. Antônio, Elaine. Obrigado, Walter, pelas informações. Daqui a pouquinho nós teremos mais informações direto da B3, Brasil, Bolsa, Balcão, a evolução das principais commodities brasileiras comercializadas também aqui no país, no país e também as principais commodities que são negociadas lá na B3. Isso mesmo, por aqui é hora de intervalo comercial, daqui a dois minutinhos, bom dia, produtor, retorna aí com informações importantes para a sua tomada de decisão. Não saia daí, voltamos já já. 9 horas e 19 minutos pelo horário de Brasília, bom dia para você que está sintonizado aqui no canal do Boi. Agora é hora de previsão do tempo, região nordeste, que assim como grande parte das regiões brasileiras também vem enfrentando dias mais quentes, sem chuva, isso já afetando as condições dos passos. Então vamos perguntar a Juliana Rezende se vem chuvinha por aí lá para a região nordeste, é com você Juliana. Ainda não há expectativa do retorno das chuvas para as áreas mais interioranas do nordeste. Esse predomínio de tempo mais seco tem garantido também o declínio da umidade do solo nas áreas em vermelho do mapa. E durante as próximas semanas a expectativa ainda será de chuvas concentradas no litoral leste e também nas áreas mais ao norte da região, enquanto que no interior a expectativa ainda será de tempo mais seco. Durante o segundo período essas chuvas ainda seguem frequentes, principalmente na faixa leste e em alguns pontos do norte do Maranhão. Enquanto que na maior parte da região nordeste, especialmente no interior, em alguns pontos do estado do Piauí, Ceará, pontos também do estado do Rio Grande do Norte, a expectativa ainda será de tempo mais seco. Então durante as próximas semanas, mesmo que ocorram pancadas de chuva nas áreas litorâneas do nordeste, essas instabilidades não avançam para o interior da região. Então a umidade do solo deve seguir baixa e ainda declinando no decorrer das próximas semanas. Isso acaba afetando principalmente o crescimento dos pastos. Hoje eu encerro por aqui a minha participação. Até mais! E as negociações no mercado financeiro brasileiro começaram agora há pouco lá na B3, na Brasil Bolsa Balcão. E é por lá que nós vamos agora saber como estão os negócios por lá. Pulga, como estão os negócios das principais comodidades brasileiras? Olha, Antônio, o que nós temos é a continuidade da alta para o café arábica. No entanto, vale lembrar, em Londres, café robusta recuava na última sexta-feira. Na Bolsa Internacional de Finanças e Futuros de Londres, o café robusta encerrou na sexta-feira com preços mais baixos. Lógico, a queda foi pequena, foi de 0,56%, mas, para se ter uma ideia, café robusta em Londres fechou a 2.129 dólares por tonelada, perdeu 12 dólares por tonelada na última sexta-feira. Mas com o café arábica não foi isso não. O café arábica subiu quase 1,5%. Aliás, mantém cotação para setembro, café arábica lá em Nova York, a 1,37 dólares. por libra-peso, aliás, próximo de 1,38 dólares por libra-peso. Essa alta que ocorria com o café arábica lá em Nova York interferiu, lógico, e trouxe para cima os valores dos contratos futuros aqui na B3. No segmento BMF nós tivemos uma alta para o café negociado aqui com vencimento em setembro, e eu falo de café arábica, para 164 dólares e 85 centos a saca. Ou seja, o café arábica para setembro aqui subiu 1,63%. Agora, o que ocorria com o café arábica nas principais regiões comercializadoras, considerando aí café arábica tipo 6, duro para melhor entregue em São Paulo? Uma alta, segundo o CPEA, de 1,15%. O que traz café arábica neste mês em alta superior de julho, no último dia de julho, superior a 4%. Você confere comigo os indicadores do CPEA, levantamento feito na semana passada, veja, a partir do dia 25, o café teve uma forte recuperação, subiu em média para 464 reais e 11 centavos a saca. Repetindo, encerra julho com alta superior a 4%. Mesmo que hoje nós tenhamos uma baixa, o fato é que o café subiu neste mês de julho, eu falo de café arábica, lógico. Café robusta, no entanto, subiu, mas não subiu tanto não. Subiu no indicador até sexta-feira, pouco mais de 2%. É o que você confere comigo agora, café robusta, em média, a 415 reais e 56 centavos a saca, subiu 0,07% entre os dias 27 e 28 de julho, a 415 reais e 56 centavos a saca. De qualquer maneira, uma recuperação para as cotações do café durante o mês de julho, considerando tanto a Bolsa de Nova York como a Bolsa de Londres e também a Bolsa Brasileira. Agora, 9 horas e 23 minutos, horário de Brasília. O que ocorre no mercado futuro, tendo como referência os negócios lá em Nova York, veja, café arábica negociado na Bolsa de Nova York e opera agora em alta de novo, alta que varia de 25 até 55 pontos. Café agora, para setembro, a 1 dólar e 38 centavos por libra-peso, sobe 0,18%. Café arábica negociado para dezembro, a 1 dólar e 41 centavos por libra-peso, sobe 0,21%, ganha 30 pontos. Café para março do ano que vem, a 1 dólar e 45 centavos por libra-peso, também sobe, sobe mais, sobe 55 pontos agora. Café para maio do ano que vem, a 1 dólar e 47 centavos por libra-peso, tem uma alta menor, uma alta de 25 pontos, mas também opera em alta. Então, o café continua em alta no mercado americano. Na Bolsa de Londres, vamos à Bolsa de Londres, veja a cotação do café robusta agora em Londres, os negócios ocorrem neste momento lá com esses valores que você tem no painel. Na Bolsa de Londres, café robusta para setembro recua mais um pouco, perde mais 7 dólares por tonelada, cai para 2.122 dólares a tonelada, vale lembrar que estava 2.129 na sexta-feira no fechamento. Na cotação mais alta do dia, chegou a operar em alta, e foi a 2.136 dólares por tonelada, mas agora recua, recua 0,32%. O café robusta para novembro a 2.111 dólares a tonelada também recua, e o contrato para janeiro de 2018 a 2.085 dólares a tonelada, recua 0,33%. 9 horas e 24 minutos horário de Brasília e neste momento café arábica negociado aqui na V3, você tem na tela. Os primeiros negócios nesta segunda-feira trazem café no vencimento mais curto em queda, queda de 0,21%, devolve uma parte dos ganhos de sexta-feira. Café para setembro cai agora para 164 dólares e 50 centos a saca, perde agora 35 centavos de dólar por saca, mas o contrato de dezembro sobe de R$170,20 ganha 20 centavos de dólar por saca, sobe agora para R$170,40 a saca. E essas são as principais informações sobre os negócios agora no mercado do café. Vamos para o mercado do boi gordo, porque o limiar da safra alivia a pressão de baixa do boi gordo agora em julho. O mercado do boi gordo teve um mês de preços mais baixos em julho, quem acompanhou a nossa programação pode ver essas quedas recentes para os preços pagos para o boi gordo, mas houve um alívio na pressão de queda nos preços nesta última semana do mês. Segundo o Fernando Henrique Iglesias, que é analista de safras e mercado, a queda nos preços aconteceu em todas as regiões de produção, os preços caíram em todas as regiões. Já o ambiente previsto para agora, a primeira quinzena de agosto, é diferente, deve ocorrer um aquecimento da demanda e até algum espaço para reajuste nos preços pagos ao pecuarista pelo boi pronto para abate. As quedas aconteceram em todas as regiões, mas essa recuperação também deve ocorrer, mesmo que tímida, em todas as regiões. Em média, o que ocorreu no mês de julho foi que São Paulo negociava boi gordo entre R$ 124 e R$ 127 a arroba no final de julho, quer dizer, em média, no mês R$ 124 mais subiu para R$ 127 no final de julho. R$ 114 contra R$ 115 em Goiás, então houve também uma leve alta. Minas Gerais R$ 118 recuou em julho, estava R$ 120 em junho. Mato Grosso do Sul caiu para R$ 116 estava R$ 118 em junho. Mato Grosso estava R$ 119 em junho e agora em julho caiu para R$ 117. Ou seja, o mercado realmente pressionou o preço pago ao produtor. A movimentação do mercado trouxe uma oferta maior de gado trouxe preços sob pressão. Mas o mercado físico do boi gordo na última sexta-feira já fechava com preços estáveis. Veja, em São Paulo o preço da rouba segundo o Safras e Mercado estava na faixa de R$ 125. Minas Gerais se mantinha ali em R$ 118. Goiás R$ 115. No Mato Grosso do Sul R$ 117 e no Mato Grosso R$ 115. Levantamento feito por Safras e Mercado. Agora, o que apontava o CPEA? O CPEA já apontava uma recuperação para boi gordo no interior de São Paulo. Veja, as reações já começam. A queda que já foi mais acentuada diminuiu para boi gordo no final do mês. É esperar o fechamento de hoje, dia 31. Mas o mercado trabalhava com leve recuperação na sexta-feira depois da baixa de quinta-feira. A R$ 123,45 arroba uma alta de 0,23% que diminuiu a perda do boi gordo no indicador CPEA durante o mês de julho. Diminuiu para 2,46%. Então, a pressão ocorreu em julho, era esperada pelo mercado, foi mais acentuada em função da crise na pecuária, mas já esboça alguma recuperação. E o indicador bezerro terminou até que em alta. Na sexta-feira nós tivemos uma alta de 0,11%. O indicador bezerro é elaborado com dados obtidos no Mato Grosso do Sul e o CPEA apontava preços em média R$ 1.103,25 por cabeça, uma alta de 0,11%. O que traz bezerro em alta em julho. No indicador CPEA alta de 0,23%. Agora, reação positiva ocorreu no Mercado Futuro. Aqui na B3 Boi Gordo subiu na última sexta-feira e o contrato de outubro ganhou 0,78% já se aproximando de R$ 135,00 a rouba. Acompanhe comigo os negócios neste momento. Aqui no Mercado Futuro da B3 Boi Gordo é negociado agora para julho a R$ 124,00 a rouba. Tem uma leve queda de 0,07%. Devolve uma parte dos ganhos da última sexta-feira. O contrato de agosto recua, mas ainda se sustenta na faixa de R$ 130,00 a rouba. O Boi para setembro de R$ 132,64 praticamente estável cai para R$ 132,62 a rouba agora. Mas o contrato de outubro que subiu na última sexta-feira para R$ 134,79 já atinge R$ 135,00 a rouba. De modo que nós temos já preços firmes para Boi Gordo em alta já a partir do mês de agosto. É o que se espera, é o que os analistas do mercado esperam daqui para frente. Agora 9 horas e 29 minutos horário de Brasília antes de encerrar. Vamos correr rapidamente para o dólar? Vamos ver o que ocorre com o mercado de dólar que sinaliza nesta segunda-feira dólar a R$ 3,13 mais R$ 90,00. Alta para o dólar. Alta leve, mas alta de 0,12% para o dólar comercial. Levantamento agora feito pela CMA que você tem na tela do seu televisor. 9 horas e 29 minutos horário de Brasília. Eu encerro por aqui a minha participação em Bom Dia Produtor. Volta o sinal para Campo Grande. Antônio, Elayne. Volta pelas informações. Walter Puga volta amanhã aqui no Bom Dia Produtor logo cedo junto com a gente às 7h15 da manhã. E se você perdeu algum conteúdo do programa de hoje, então não se esqueça que nós temos o nosso canal no YouTube, youtube.com barra canal do boi. Isso mesmo. Por lá você vai ter todo o acesso à programação dessa segunda-feira. Hoje nós vamos ficando por aqui, mas amanhã já deixo o convite bem cedinho, 7h15 pelo horário de Brasília. Bom Dia Produtor tem mais novidades. Para você, uma excelente semana que seja bastante produtiva em companhia, claro, aqui do canal do boi. Até amanhã. Tchau, tchau. Acorda que o galo já cantou e o sol já vem fazer brotar mais um novo dia Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto